Se ganha o seu DT, não quer aprender inglês Quero lembrar o seu alma também Tome, 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 tome Só sai do forró, quando quiser Ganha o seu DT, não quer aprender inglês Gana 4, M4, M3, M3, M3 Olha o que eu trouxe pra você A primeira luta vai se merecer Depois que o sangue escorrer Sai o seu DT, não tem o que fazer O que fazer O que fazer O que fazer Gustavo Henrique de cabeça, meu garoto 1x0, Mengão Eu falei que ia ter muito gol esse jogo Pelo visto vai ter Flamengo enfrentando aí Lanterna do campeonato Já faz 1x0 com menos de 5 minutos de jogo Vamos com tudo, Mengão Que hoje promete Mengão 1x0 Gustavo Henrique de cabeça O Flamengo começou pressionando E a minha felicidade é porque Eu tô torcendo Pro jogo ter mais De 2.5 gols na partida Que foi a minha escolha E também Ainda Sai gol do Gabigol Vitória do Flamengo São várias possibilidades Que vai Se Deus quiser Elas vão se confirmar Olha aí Cariocão Betfair Vambora, Mengão Braço, meu irmão Brabo Eu falei o que? Eu peguei aqui e falei assim pra você Vai ser o que? Gol de falta de que? De aniversário O que eu falei? Eu não falei, eu falei Aniversário do Cacau Eu falei hoje Vai ter gol de falta de aniversário Isso, irmão Pô, 2x0 Essa foi tipo o Zil Irmão, eu acabei de fazer Eu acabei de fazer um cash out Aqui falando Pô, esse jogo não tá bom E eu falei o que pra você? Não tira Não tira Eu falei, pô, 4 gols no jogo É complicado agora, hein Não tira, pai Não tira, pai Não tira Tirei Mas tudo bem O de 2.5 Mais de 2.5 Tá quase Tá quase Esquece Esquece Que colar Aí, arrasca Você é um deboche Arrascaeta Você é ridículo Você é um deboche 63kg de alcatra Limpinha O gol vai bater É o troco do pão? É o troco do pão, pai É o troco do pão É o pão das crianças amanhã Botou o quê? Terceiro gol era do Flamengo Flamengo não tomava gol no segundo tempo Mas pelo menos O handicap vai pra 2, filho Fechou Aí, porra Se o Gabigol fizer Eu também ainda tenho mais a possibilidade Eu coloquei que tinha gol do Gabigol Não perde, Gabigol Não pode perder, filho Não pode perder Ó o coração, ó o coração Hoje você vai pagar o meu jantar, Gabigol Você vai pagar o meu jantar Vambora Emengão 3x0 Paga o meu jantar, pô Paga o meu pão É o troco do pão, porra É Vem em mim, Betfé Vem em mim, cariocão Betfé Ah, moleque Mais uma pro papai Mais de 2,5 gols na partida Gol do Gabigol Rapaz, handicap de menos 2 Ah, moleque É docinha É docinha 4x0 4x0 a gente paulou, filho Aí, esquece 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 Vai no nosso palpite que você se dá bem Esquece Eu ainda coloquei gol do Pedro no segundo tempo, filho Eu tenho pra provar Gol do Pedro no segundo tempo Ah, moleque Agora não é trocado do pão Agora é o trocado da pizza, parceiro Porra Ah, ainda tem dinheiro pro choque Só de um escanteio Um escanteio Um escanteio Um escanteio Rapaz, e é bom ver o Flamengo, né O Flamengo Cara Fica um bom tempo, às vezes Com aquele futebol burocrático Parece um futebol lento Mas aí Resolve Resolve Acelera, resolve 4x0 É, tem que jogar bola É isso aí que a gente quer ver 4x0, Mengão Cabe mais? Eu não sei, hein Se tiver um gol do Gabigol Fico bem Mais um do Gabigol Fico bem